Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, programa de aceleração Venda a Mais. O assunto de hoje é pós-venda. Mais especificamente, dentro de pós-venda, como você conseguir mais testemunhais e depoimentos de clientes satisfeitos? Então, vamos ver rapidinho o que a gente pode fazer para melhorar esse passo tão importante que vai te ajudar a fazer melhorias internas, a você prospectar novos clientes, a você reativar clientes inativos, inclusive engajar a tua própria equipe, porque nada mais legal do que um vendedor ou uma vendedora receber um testemunhal que o cliente satisfeito dando parabéns para um serviço bem realizado. Vamos falar sobre isso hoje. Quando a gente está falando de testemunhais e depoimentos, a gente tem que entender um pouquinho, um passo atrás, que é a lealdade de clientes. Eu vou procurar especificamente testemunhais e depoimentos dentro de um público-alvo bem característico, bem forte e bem definido, que são clientes que me dão nota muito alta. A lealdade de clientes tem muitos benefícios. Eu coloquei oito aqui rapidinho só para a gente ver e você vai ver que o quarto ponto que é testemunhais e depoimentos é justamente o que eu vou explodir nessa aula. Quando a gente vai dar aula completa, vai falar sobre o curso completo, se você quiser que a gente treine a sua equipe, a gente fala de todos os outros. Hoje, especificamente, eu queria que você entendesse. Lealdade de clientes é algo que a maior parte das pessoas e das empresas fala que é muito importante, mas na prática está fazendo muito pouca coisa. E é uma pena, porque tem esses oito benefícios. Vamos ver rapidinho quais são. Primeiro, aumento do lifetime value do cliente. Então, o valor que o cliente tem durante um período de tempo aumenta com a lealdade. Você tem menos custos de prospecção de novos clientes, você tem boca a boca positivo. Clientes leais vão ter dado testemunhais e depoimentos e isso serve como prova social, que é o assunto dessa mini aula de hoje. Você vai ter sugestões de melhoria também, que é uma coisa muito legal, porque clientes leais têm a tendência de falar olhe, tem uma outra empresa oferecendo isso, olhe, talvez vocês pudessem fazer isso de diferente. Isso é quase como se fosse uma pesquisa de mercado gratuita, se você parar para pensar. Os clientes estão te falando isso e são os teus melhores clientes. Então, tem que prestar muita atenção. Eu tenho maior engajamento da equipe, porque a gente já falou sobre isso, mas é muito legal para um vendedor ou vendedora receber um elogio. Um testemunhal ou um depoimento, no fundo, é um elogio, só que ele está formalizado. Então, eu capto isso e a minha equipe vê e diz que legal, como é bom receber um elogio e ir para casa satisfeita ou satisfeita por estar realizando um bom trabalho. Eu tenho um crescimento mais sustentado. Quando eu tenho clientes leais, eu não tenho altos e baixos tão grandes na minha curva de faturamento e eu tenho um aumento de rentabilidade por todos os benefícios anteriores, mas principalmente porque eu tenho uma previsibilidade, recorrência, não tenho custos tão altos, certo? Então, isso permite que eu tenha uma rentabilidade maior. Veja que se isso tudo é importante, você claramente deveria estar se dedicando a aumentar lealdade de clientes. Isso é assunto para uma outra aula. Vou gravar uma aula só com projetos que você pode fazer para aumentar a lealdade de clientes. Hoje, especificamente, dentro desse universo, eu quero pegar o item 4 e trabalhar ele um pouquinho melhor. Vamos falar, então, de testemunhais, depoimentos como prova social. Então, desafio dessa semana para você que está aqui acompanhando. Se você pegar, estou fazendo uma série de vídeos, o programa de aceleração tem vários deles. São todos os assuntos que a gente vê ou no PAV, que é o curso específico de programa de aceleração BNAMAS, ou se você quer levar esse treinamento para a sua empresa, que nós podemos dar. Aí, é só você entrar em contato comigo no raul.vendamais.com.br, que eu tenho caminho para a pessoa responsável por treinamentos. Aí, você pode levar esses treinamentos para a sua equipe de vendas, e é muito legal. A gente pode fazer isso online ou presencial. Mas o desafio dessa semana é aumentar o número de testemunhais e depoimentos que você recebe, para usar isso como prova social. Note que, antes de mais nada, você tem que descobrir quantos testemunhais eu recebo. A maior parte das pessoas está meio desorganizado em relação a isso, certo? Se você é organizado ou organizada, você sabe quais são, geralmente por que eles acontecem. A maior parte dos vendedores e das empresas recebe, fica feliz com isso, mas não está acompanhando. Então, a primeira coisa é começar a dizer, tá, quantos que eu recebo? Segundo, aonde especificamente, quando, como que eu recebo? E terceiro, o que eu posso fazer para aumentar isso? A gente quer aumentar isso. Esse é o desafio dessa semana. Então, começa, quantos são, por que eles geralmente acontecem, o que eu posso fazer para aumentar? Ok? Esse é o desafio da semana. Tudo isso está baseado num livro, se você quiser se aprofundar, que é a pergunta definitiva, do Frederick Reichel. O Reichel é um especialista norte-americano que estuda lealdade de clientes. Ele começou a fazer pesquisas cada vez maiores de satisfação de clientes, e começaram a ficar cada vez mais complexas, e aí ele começou a dizer, gente, isso aqui está ficando muito complicado, como que eu posso simplificar? E ele começou a procurar uma pergunta que conseguisse dar com a maior probabilidade de sucesso, certo, se um cliente permaneceria leal ou não. E aí ele foi fazendo a busca dele, várias ferramentas estatísticas, até que descobriu essa aqui, que é, por isso que ele chama da pergunta definitiva, de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para um amigo ou colega, certo? De 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para um amigo ou para um colega? Se você quiser, recomendo esse livro a pergunta definitiva, depois tem a versão 2.0, que é a versão mais evoluída. Você pode começar por uma ou pela outra, eu particularmente recomendo que você comece por essa aqui, que é o começo de tudo, e depois leia a versão 2.0, que é um pouquinho mais avançado, já falando de quem já colocou em prática, já ensinando um pouquinho melhor. Mas, no fundo, se você resumir tudo, é isso aqui, é essa pergunta, e você vai fazer essa pergunta para os seus clientes. Três tipos de resposta podem aparecer. Primeira coisa que pode acontecer, lembre que a gente está perguntando de 0 a 10, certo, qual que é a probabilidade? De 0 a 6. 0 a 6 é um cliente que está insatisfeito, é o que a gente chama de detrator. Essa pessoa não vai te indicar, certo? Portanto, não só não vai te indicar, como provavelmente não vai comprar de novo com você, é uma pessoa insatisfeita, tem um problema para resolver. Tem gente que te dá 7 ou 8, a gente chama isso de neutros. Neutros podem, talvez, se indicar, mas talvez sejam leais, depende da proposta que você tiver, quer dizer, estão em cima do muro ali, qualquer coisinha vai para um lado, vai para o outro. Não é um cliente leal. Quem que é cliente leal, quem que te dá nota 9 ou 10, então é uma nota alta, certo? Veja que um 8, a gente às vezes acha que o 8, 8, 6 é bom, não é, não é suficiente. 9 ou 10 são as notas que vão te indicar, certo? Esses clientes provavelmente comprem de você de novo e te indicam em marketing positivo e vão dar um testemunhal de depoimento, que é o que a gente quer nessa aula de hoje. Então, o que eu faço nesses três casos? Isso aqui é assunto, né, para uma aula aprofundada, só isso aqui já é basicamente uma aula, mas para você que está me acompanhando aqui, eu queria dar um resumo, para você entender o processo e já poder começar a aplicar alguns conceitos básicos no teu dia a dia. Mas a pessoa deu de 0 a 6, é um detrator. O que eu faço com um detrator? Vou sempre fazer essa pergunta, o que aconteceu e como podemos resolver? Veja que antes de... Eu não vou pedir um testemunhal para essa pessoa, certo? Ela está com um problema. Ela vai me dar um testemunhal negativo, ela tem uma reclamação. Não é isso que eu quero. Mas eu também não posso fugir disso. Eu tenho que entender isso aqui que está acontecendo, como que eu resolvo? Segunda coisa que pode acontecer é aquele neutro, tá? Deu 7 ou 8. O que eu posso fazer para você nos dar uma nota 10? Essa é a pergunta, certo? O que está faltando? Algumas vezes o cliente vai falar alguma coisa, vamos dizer, ah, vocês podiam dar mais desconto, certo? Então, você pode até mudar um pouquinho e adaptar essa pergunta. Além de um preço mais assistível que você comentou anteriormente, ou de aumentar o desconto, existe algo mais que nós poderíamos fazer para a gente melhorar? E aí você começa a ter sugestões mais pontuais. Então, veja que você pode adaptar essa pergunta para a sua realidade. E a terceira pergunta, na verdade, é uma sequência de perguntas, mas é a situação ideal. O cliente nos dá uma nota super alta, 9 ou 10. Primeiro que eu vou perguntar, por que você nos indica? Por que você nos indica? Ah, porque vocês são muito bons, o atendimento em vocês é ótimo, vocês são muito ágeis, vocês são confiáveis, eu gosto. N coisas que podem acontecer, mas é legal de você começar a juntar isso, porque isso, de novo, é um reforço de prova social. Você pode usar esse material depois para reunião interna, porque a gente precisa continuar fazendo isso. Eu posso usar esse material em prospecção de novos clientes. Eu posso reativar clientes inativos, dizendo, ah, você que está procurando agilidade, por exemplo. O cliente que me deu nota 10 falou, vocês são muito ágeis, vocês são muito bons. Eu tenho uma campanha pronta. Atenção vocês que estão procurando agilidade para os clientes, certo? Ou prospects. Eu posso usar isso. Então, primeira coisa, por que você nos indica? Quem você indicaria? Note que a pergunta aqui é, de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você me indicar? Se você me deu uma nota alta, nunca perca a chance de pedir uma indicação. O cliente acabou de falar, nossa, probabilidade de 10, eu adoro vocês. Quem você indica? Certo? Inclusive, já tem outros vídeos dessa série aqui, falando sobre indicação, uma coisa que a gente trabalha muito na Venda Mais. Estimular o boca a boca. Ser proativo em relação a isso e não reativo. E aí vem a terceira parte, que é a parte da aula de hoje. Coletar testemunhais e depoimentos. Ok? Então, veja aqui, tem uma sequencinha de perguntas que vem depois da pergunta inicial. De 0 a 10, qual que é a probabilidade? A pessoa deu 0 a 6, certo? Opa, vou lidar com isso. 7 ou 8, atenção, sugestão de melhoria. 9 ou 10, por que que nos indica? Tem alguma indicação realmente para fazer? E peça um testemunhal e depoimento. Sobre isso aqui que a gente está falando hoje. Então, o projeto aqui é, descobrir quantos testemunhais você recebe, em média por semana. Isso é legal, porque você pode até, se você é gestor ou gestora, é uma campanha que você pode fazer com uma equipe de vendas. Começa levantando. E aí, quantos elogios você recebeu na semana passada, ou nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias? É muito legal isso, porque a pessoa vai dizer, ah, acho que uns 4. Não, não, não. Vamos descobrir de verdade quantos foram, certo? Aí eu vou criar uma ação para coletar mais testemunhais. Pode ser por e-mail, por WhatsApp, por telefone, eu vou começar a fazer meio que uma campanha, certo? Eu gosto quando isso vira algo padronizado. Então, é quase como se tivesse um gatilho. Toda vez que um cliente fizer um elogio, vamos dizer que você está na vida normal, conversando com o cliente, fazendo um pós-venda normal, o cliente elogia. Nunca perca a oportunidade de pedir um testemunhal também, certo? Deveria ser meio automático. Não fique totalmente passivo em relação a isso. Não é nem receptivo, é passivo, certo? Então, seja proativo ou proativa, para você coletar mais testemunhais. E aí, se você quiser, depois de isso já é avançado, você pode usar esses testemunhais para fazer ações de prospecção ou de reativação de inativos. Eu acho isso muito legal. Que é um dos motivos pelos quais eu gosto de que isso seja recorrente, ok? De que, então, tenha um gatilho, que seja um processo, que você sempre faça isso. Porque aí você tem sempre material novo para prospectar e reativar. Porque você tem testemunhais novos entrando, você meio que recicla, certo? Mas a proposta é a mesma. Conta uma história nova nova para clientes e prospects baseado num elogio que você recebeu. Esse seria o projeto Testemunhais. Aqui tem uma... Às vezes as pessoas me perguntam mas Raul, como é que eu faço para solicitar Testemunhais? Existem N formas de fazer. Eu gosto dessa aqui porque ela é simplesinha. Mas, ó, vou ler rapidinho só para você entender. Não copie, tá? Você pode copiar se você quiser. Mas o melhor seria que você adaptasse para a sua realidade. Só estou dando um roteiro aqui porque facilita. E aí, eu gosto quando todo mundo na equipe usa do mesmo jeito. Certo? Porque aí padroniza a empresa. É a cara da empresa. Senão fica cada um fazendo de um jeito e vive aquela bagunça. Aqui não. Vamos todo mundo fazer do mesmo jeito. Então vamos lá. Olá, cliente. Foi um prazer conversar com você hoje mais cedo e fico feliz de saber que estamos superando suas expectativas. Pausa. Note como é aquilo que eu estava falando. Teve um gatilho. Eu já estava conversando com o cliente. Ele ou ela já me fez um elogio. Já comentou que está tudo ok. E eu falei, ótimo, perfeito. Essa aqui é uma situação para pedir um testemunhal. Então, estou mandando isso aqui. Pode ser por e-mail, por WhatsApp. Pode ser áudio, certo? Gravado e depois mandado. N formas de você. Mas basicamente está atrelado a algo que aconteceu antes. Certo? O cliente já me elogiou. Como mencionei durante a conversa, adoraria se você mandasse seus comentários e depoimento por escrito. Pode ser também por áudio ou vídeo, se preferir. Para que eu possa compartilhar com o resto da equipe. Todo mundo gosta de ouvir um elogio. Isso é muito legal. Veja que, então, inclusive, na própria ligação, na conversa anterior, eu citei que a gente gosta de pegar os testemunhais, os elogios e que isso depois é compartilhado com a equipe, que todo mundo fica feliz. Certo? Então, veja que a pessoa já estava preparada para receber isso aqui. Caso você esteja se perguntando mais, o teu nome aqui, no caso, o que eu falo? Eu acho que você pode usar essas perguntas como referência. Eu gosto disso aqui porque eu estou direcionando o cliente para responder algumas perguntas específicas, que depois me ajudam a utilizar esse material. Então, o que eu estava acontecendo na sua vida, trabalho e empresa, que levou a nos procurar? O que estava acontecendo antes de você comprar da gente? De todas as opções disponíveis que tinha no mercado, por que você escolheu a gente? Aqui tem uma comparação, certo? Com outros fornecedores, com concorrentes, etc. Por que você escolheu a gente? Por que você preferiu a gente? Que resultados você obteve? Aqui eu estou focando para os resultados. Como o nosso produto ou serviço fez diferença na sua vida? O que mais me surpreendeu na experiência de comprar? E aqui tem a questão do atendimento, certo? Deu relacionamento direto com você que está pedindo o testemunhal. Seu feedback, aqui para terminar. Seu feedback significa muito para mim. Abraço, obrigado e a tua assinatura. Então, uma cartinha super simplesinha, pode ser usada de diversas formas. Você pode editar, pode mudar, pode adaptar para a tua realidade, mas aqui tem uma lógica, certo? Então, veja de novo. Tinha um gatilho anterior, eu já avisei que ia mandar. Eu mando reforçando isso. Eu direciono o cliente com perguntas simples para ele mais ou menos saber o que falar e como falar, certo? Termino agradecendo, depois vou coletar esse material e utilizar como eu quiser. em prospecção, posso pôr no meu site, eu posso reativar inativos, posso fazer reuniões internas, e formas de usar também. Mas veja que eu transformo isso num processo padrão e que é super simplesinho. Veja que é super elegante, super tranquilo, não tem pressão nenhuma. Se o cliente ou a cliente quiser, faz. Se não tem problema nenhum, se agradece do mesmo jeito, super suave de fazer. Então, três elementos de um bom testemunhal de depoimento. Geralmente, você vai ver que um bom testemunhal tem três coisas. E são sempre essas aí. Ela pode estar escrita de um jeito ou de outro, mas geralmente, antes, como que era, antes do cliente comprar de você, como que ficou depois, então, resultados da transformação e a experiência do atendimento. Veja que essas três coisas fazem com que um testemunhal seja quase que perfeito. Você pode ter outros elementos? Pode. Você pode ter só um ou dois? Pode. Mas, e veja que isso não elimina a força, porque pode ser que o cliente ou a cliente resolveu reforçar algum ponto específico. Não tem problema nenhum, certo? O ideal, por isso que eu gosto daquela carta anterior, que mostra, tipo, as perguntinhas, eu estou direcionando o cliente para responder essas três coisas aqui. Como que era antes? Como que ficou depois? E como foi a experiência? Existe um quarto elemento, se você está realmente prestando atenção na aula, que é o processo de comparação com os concorrentes e por que nos escolheu, certo? Aí seria quase que um avançado. Nem sempre você precisa entrar nisso, mas se você tiver muita confiança e quiser reforçar isso, seria um quarto elemento que você poderia colocar aqui. Se tiver só esses três, está excelente. Muito bem, então lembre-se, só para terminar aqui, coloque como desafio hoje para você aumentar o número de testemunhas e depoimentos. Você vai ver que é uma coisa muito legal. E se você parar para pensar, no fundo é, como que eu recebo mais elogios? Qual que é o desafio gostoso da gente ter? Começa sempre pelo começo, você sendo excepcional, você sendo muito bom, você entregando valor, você agregando na vida das pessoas e depois sendo proativo em fazer com que os clientes manifestem isso de uma maneira um pouco mais formal. Basicamente isso que a gente está fazendo, ok? Eu entreguei valor, mas eu não fiquei quieto ou quieta. Eu pedi para o cliente falar sobre o valor que foi criado, certo? Isso me motiva, isso mostra que eu estou no caminho certo. Se não tiver, permite que eu faça ajustes e depois permite que eu conte a mesma coisa e expanda, certo? Esse valor que eu estou agregando na vida das pessoas e de outras empresas quando você trabalha com o B2B, mas essa questão de você conseguir exercer a sua missão e ter uma influência maior, certo? Você quer fazer isso com mais pessoas, com mais empresas, com mais clientes. É isso que os elogios, testemunhais e depoimentos permitem fazer. Por isso esse foco dessa semana, ok? Fica aí, então, o desafio. Lembre de você comentar, curtir, compartilhar. Acho que quanto mais pessoas da sua equipe puderem assistir isso aqui, depois podem fazer uma reunião para debater como que nós podemos fazer, como que você está em relação a isso, o que está funcionando, o que não está, como que a gente pode melhorar. Isso é muito legal, ok? Depois compartilhe, vejam todos. E você vai ver que é muito legal quando os meus alunos começam a fazer isso e começam a receber elogios e eles começam a compartilhar entre eles. Então, tem grupo de WhatsApp só para compartilhar a testemunhal recebida. É muito legal quando isso acontece. Então, se você puder fazer isso, já fica a dica também, fica a sugestão. Você vai ver que vai ser uma semana super engajada e tudo. Lembre que ao você fazer isso, também podem surgir oportunidades de melhoria. Porque como você está pedindo feedback para os clientes, podem aparecer também coisas para você melhorar. Lembre de encarar isso com o mindset correto, que é o mindset de crescimento, uma oportunidade de melhoria. Mesmo que o cliente possa apresentar como uma crítica, uma sugestão, uma reclamação, os clientes às vezes têm um jeito um pouco mais duro de falar, dependendo da situação. Lembre de filtrar isso e dizer, ok, é uma oportunidade de melhoria. E aí, trabalhar para que você transforme isso depois de um elogio. que é uma das coisas mais legais, que é quando você consegue reverter, e para mim um sinal de alta performance em vendas mesmo, quando você consegue reverter uma situação que potencialmente parecia um problema em algo que acabou sendo benéfico para todo mundo, inclusive com a tua valorização como profissional e o cliente falando isso. Ok? Muito bem. Então, terminada a aula, só para reforçar o foco essa semana em como conseguir mais elogios, testemunhais de depoimento de clientes. Lembre que você pode usar isso para melhoria interna, você pode usar isso para prospectar novos clientes, porque agora você tem prova social para usar, você pode reativar clientes inativos, você pode usar isso para engajar e motivar a tua equipe de vendas. São assuntos assim que a gente desenvolve e capacita equipes comerciais. Nós somos a maior empresa de treinamento de vendas do Brasil. Caso você queira desenvolver a sua equipe, treiná-la, não só em relação ao assunto da aula de hoje, mas em todos os aspectos da venda, entre em contato comigo pelo raul arroba vendamais.com.br que eu vou te direcionar para o consultor ou a consultora responsável por te atender e vamos trabalhar juntos para fazer com que sua equipe aumente cada vez mais a performance dela. Grande abraço, super obrigado, muitos elogios testemunhais, espero que você entenda o poder disso e depois comente comigo quando você começar a receber os elogios. lembra do Raul e da Venda Mais porque é uma sensação muito gostosa que você vai ter. Grande abraço, obrigado, boas vendas.